Gente, eu tô aqui com os dois presidentes do meu fã-clube, Aliança Xerazade. Quero agradecer em público, agradecer exclusivamente no site Aliança Xerazade por todo o apoio, todo o carinho, todo o amor que eu recebo dessas criaturas maravilhosas aqui representadas pelo Lúdio Cruz e pela Michelle Miss. Mas o beijo vai pra todos vocês, meus queridos. Amo vocês, meus anjinhos da guarda, tá bom? Foi um dia maravilhoso hoje. Adorei a surpresa. Praça fechou.